E essa música a gente fez especialmente pra galera que gosta de declarar o seu amor E a galera inventou aí uma maneira diferente de declarar o seu amor Fazendo um coraçãozinho com as mãos Eu quero ver todo mundo com as mãos pra cima fazendo um coração com as mãos E cantando junto com a gente esse refrão que é facilzinho de cantar assim, vai Quando eu faço um coração com as mãos é porque te amo Quando eu faço um coração com as mãos é porque te amo Diz, quando eu faço um coração... é de vocês, diz Quando eu faço um coração com as mãos é porque te amo Quando eu faço um coração com as mãos É porque te amo Quando eu faço um coração com as mãos É porque te amo E esse coração é pra vocês É como jogador de futebol Que sai correndo pra torcida e faz um coração Um simples gesto lindo de carinho Com as minhas mãos fazendo um coração declaro meu amor É como jogador de futebol Que sai correndo pra torcida e faz um coração Um simples gesto lindo de carinho Com as minhas mãos fazendo um coração declaro meu amor É, sempre falo de amor, eu sempre digo assim Que quem ama demonstra e nunca quer o fim Vivendo do seu lado eu vou te proteger É, sempre falo de amor, eu sempre digo assim Que quem ama demonstra e nunca quer o fim Vivendo do seu lado eu vou te proteger Quando eu faço um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te chamo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos É porque te chamo É como jogador de futebol Que sai correndo pra torcida e faz um coração Um simples gesto lindo de carinho Com as minhas mãos fazendo um coração declaro meu amor É, sempre pra falar de amor eu sempre digo assim Que quem ama demonstra e nunca quer o fim Vivendo do seu lado eu vou te proteger Mais uma vez É, sempre pra falar de amor eu sempre digo assim Que quem ama demonstra e nunca quer o fim Vivendo do seu lado eu vou te proteger Vamos lá Quando eu passo um coração com as mãos É porque te amo Quando eu passo um coração com as mãos Quem aprendeu canta junto aí vai Quando eu passo um coração com as mãos Quando eu passo um coração com as mãos É porque te chamo Valeu galera!